Olá pessoal eu sou a Spartanidade aqui, muito bem-vindos aqui ao canal, se é a tua primeira vez subscreve o canal e dá-lhe um like aqui neste vídeo. Ora pois estamos novamente em Topping Table Racing Roll Tour, aqui com os nossos Micro Machines, não é Micro Machines mas é parecido com o jogo, e vamos lá ver o que é que temos aqui. Ora tenho aqui uma carrada de coisas que eu não faço a minha ideia do que é que seja, tenho um DL Shop, agora DL Shop não me interessa, para já, ok, vamos continuar aqui, espera aí, acho que vocês não conseguem ver o DL Shop, mas não vejo lá, também não tinha assinado especial, supercars, ok, tenho aqui uma carrada de carros, dinheiro, dinheiro, 25 mil, está bem, espera aí, está aqui um special event, o que é isto? Classic Cars Amador, ah, é isto, é isto, é isto, vamos lá ver, ah, não tenho o carrinho, não tenho, não, garagem, ah, deve ser com este, ah, não, então não vou fazer já, então vou gastar dinheiro, quero comprar um supercar, Amador, Street Racer, ah, espera aí, Amadores ainda não fizemos todos, então não, pronto, não, dá falta aqui esta, vamos lá, vamos embora, ah, posso ir aqui arranjar o meu carro, vou fazer upgrades, ah, já temos os upgrades hoje, ah, não, temos aqui esta também vou fazer, ok, o que é que é isto, dá mais drift, bling bling, shield, epa, isto deve atacar, bom, ok, então vá, vamos lá, vamos, Ah, espera, o que é isto, tem potes, ah, não, esquece, ah, estúpido, vamos lá, e vamos embora, e segue a fim, chope, e, onde este, um bom, pode este, que era, pá, onde este, que era, me fiz, tá em trial, tá em trial, ok, isto é sempre para abrir, sempre para acelerar, grazas, Vamos lá, mostrar aqui, o que é que manda aqui, vamos embora, ok, oi, 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 as velas saem do caminho, pá, acelera o que é que eu tenho, oi, eu não acho, saímos na brava desta porra, ok, vamos agora, vamos passar daí ao óleo, vira, 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 não batas nas velas, não perdemos tempo, quanto é que é o tempo que temos de fazer, 29, 29 não, 49, 29 chegamos agora, ai, não sei, vamos apenhar aquilo, pode ser o speed, boa, ai é tudo o speed aqui, pelo que eu estou a ver, ok, ai, muita força, só para apenhar aquilo speed, 49, já está, boa, muito bem, muito bem, ora, next, Vamos embora, o que temos mais, agora é contra, o que é isto, uma teçoura, o que é que é a teçoura, remuneration, ah, ok, é aquilo que, cada vez que passamos uma pista, ele vai eliminando o, cada vez que damos uma volta à pista, ele vai eliminando o que está atrás, portanto é por eliminação, muito bem, vamos ver se conseguimos passar, Entretanto temos que ganhar aqui dinheirinho, para começar, a pensar num pequenininho, daqueles mais jeitosos, mesmo a pró, Aplatação, e não, as não, ainda initiated na janela, e isso queшей uma com a rocha, disso que vai eliminando hum, Tem alguém? Boa! Eu vejo o fogo! O gelo, o gelo está na frente! O gelo está na frente! O gelo está na frente! Oh, que estúpido! Olha aquilo! Está quieto! Onde é que tu vens? Vamos, vamos! Como é que eu olho para trás? Vai, caraças! Aqui! Depois anda para trás! Boa! Muito bem! É assim que eu gosto! Isso, mas não me interessa! Tem uma caravana! Vamos embora! Mais um isso! Caraças! Agora que estou em cima! Uma bomba! Já estou? Se calhar não! Se calhar não! Oh, estúpido! Onde é que ele vem? Agora eu assisto o raio que me interessa! É para a pescadera do speedzinho! Ah, saia aí! Estúpido! Não traves! Estúpido! Travar! Em vez de olhar para trás, trava! Sai! Mais uma braça! Então! A bombinha aqui na curva! Acerta! 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 Oh, que graças! Outro raio! Não interessa! E eles vêm! Boa! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem, senhor Spartini! Muito bem! Ok! O que é isto? Uh! Presente e morre! Catch up with your penitent! And smash into them! Ok! Então tenho que bater nos gays agora! Ok! É para bater! É para bater! Ok! Tenho que ir atrás dos outros carros e dar-lhes uma panada! Assim é que eu gosto! Um Foxerati! Haha! Ok! Vamos lá! Vem galera! Uh! Está muito longe! Pá! Uh! Está muito longe! Como é que é? Ui! Boa! Boa! Vamos embora! Ai! 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 Ah! Já estás aí! Estou-te a ver! Estou-te a ver! Já estou-te a ver! Oi! Acelera! Ah! Bolas! Estou-te a ver! Agora eu tenho tempo! Já tenho um minuto para acompanhar! Pá! Vamos embora! Vamos embora! Isto tem já aqui assim um virar! Acelera! Boa! 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 Está a correr bem! Está a correr bem! Ai! Ah! Bolas! Espera! Puxa! Puxa! Tu andas! Estás aí! Já te apanha! Já te estou a apanhar! Ih! Já não vou! Ah! Quase que apanhava dentro do minuto! Pá! Toma! Bolas! Não fizemos um minuto! Pá! Segundo lugar! Tentamos um minuto? Vamos tentar um minuto! Vamos tentar! Vamos ver se conseguimos aqui o de um minuto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem que aproveitar os corta-matos senão! Ok! Vamos aqui por dentro! Aqui também! É que há porcado fiz muita mal esta alagatura! Oh caraças! Vamos embora! Vamos aqui! Vamos aqui! Vamos aqui por dentro! Boa! 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 Vá! Vá! Vai! Ó! Bolas pá! Que porcaria Vamos embora Oh caralho Estou a demorar já muito Vou atrapalhar muito aqui Ele está ali Ele está ali Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vai 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 Se conseguimos fazer bem aqui Oh Que zarpa Fogo Quase conseguimos Vamos 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 sair Vamos para o outro Vai paciência Quase conseguimos Falhámos ali a entrada Pronto Vê se o céu Ok Também dois timelas não é mal A gente tem aqui Quais as estrelas todas O que é que é isto Não vamos já o que é que é isto Combat race Combat race at the heart of the soul of tears Ok É quem chegar é a primeira ganha Muito bem Tem que usar bombinhas E usar isso tudo Vamos embora Tanto lume Estes gás é só lume das ventas Olha O que é que deste Speed Boa Também é o que é que este é bom Vê aqueles Que pegou a frente É mais difícil Aquelas bombinhas E o Ó que graças Estes gás estão a apanhar Os vencedores Ah filha da mãe Boa Abrei da mãe Caraca Estes gás tirando lá para baixo Lá da frente Pá Ó a caminha de um viagem Toma 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 Outro Toma Toma Vamos embora, vamos embora, eles não valem nada, toma uma bombinha aí, meu gajo, isso, 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 dá, 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 que eu vou apostar, vai, pera, agora não me engano, pô, agora, 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 agora que eu, que eu fico pra fora, é que eu não peguei um instante aqui, e que eu assisti uma bomba, boa, 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 isso, espera aí, meu gajo, fiquei pra eu passar, olha, um brazinho, não me serve agora de nada de tocar na frente, boa, boa, vai, 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 estamos a quase, estamos a quase, estamos a quase, um speed, boa, Já está, já, muito bem, muito bem, que lindo, ok, toma, 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 muito bem, ok, estou aqui umas provas aí, tens muito engraçadinhas, muito bem, isso, para isso ainda é fácil, também temos um carro todo aqui que estava, portanto, é normal que seja fácil, bem, Continuem a dar aí os vossos likes, subscrevam o canal se ainda não fizeram, e por hoje é tudo, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!